Aí galera, daqui uns dias eu vou começar o projeto dessa motinha aqui ó, comprei, comprei essa motinha lá em Serra Dourada 2, comprei, ela tava toda desmontada, entendeu? Aí, mas como o cara tem a nota fiscal da motinha, então comprei por um preço bem, bem bom, tava desmontada né, e aí ó, tô terminando a Serra já ó, quando eu terminar a Serra aqui, aí eu vou partir pra esse projeto aqui, vou meter a Serra e vou cortar isso aí, e vou fazer aquele projeto que eu falei com vocês, que eu tô com um projeto novo aí, e aí, aguarda aí, valeu, daqui uns dias nós estamos juntos fazendo esses vídeos aí.